Muito obrigado, Sr. Ministro. Gostaria de falar um pouco sobre os problemas da ação social escolar. Segundo o relatório do Júri Nacional de Exames de 2021, do total dos exames nacionais finais, isto é, com o objetivo essencial do acesso ao ensino superior, apenas 15,3% foram realizados por alunos com ação social escolar, nos vários escalões. Gostaria de perguntar-lhe, que inquietação lhe suscita este dado? E se considera ou não que esta baixa percentagem reflete baixos níveis de aspirações e de expectativas dos alunos de famílias de menores recursos em relação ao acesso ao ensino superior, isto é, o prosseguimento de uma carreira de estudos superiores? Para o PCP, devo dizer, parece claro que estes dados apontam a necessidade de um plano mais geral, isto é, melhorar os rendimentos das famílias, desde logo o aumento dos salários, e no que diz respeito aos apoios diretos às famílias, melhorar e alargar o acesso à ação social escolar, criando condições para que mais crianças e jovens aspirem ao ensino superior. Por isso, tenho que perguntar-lhe que medidas, tendo em conta esta realidade, que medidas tenciona o Governo de Marcos? Obrigado. Obrigado. Obrigado.